Pipoca no micro-ondas Bom meus amores, para fazer essa receitinha é super fácil Você vai precisar apenas de uma tapoé que possa ir ao micro-ondas Agora você vai fazer assim Para cada porção de milho de pipoca, você vai utilizar uma colher de sopa de água E é super fácil, é só você fechar a mãozinha e colocar uma porção pequena de milho de pipoca Por último, você adiciona uma pitada de sal Você coloca a tampa meio por cima, mas não feche, deixe uma brestinha aparecendo, tá? Dá uma mexidinha para misturar o sal Leva no micro-ondas, não esquece, com a tampa aberta, só com uma brestinha por 3 minutos, tá bom? E pronto meus amores, ficaram exatamente 3 minutinhos, tá? Nem mais e nem menos 3 minutos é o tempo suficiente para sua pipoca ficar assim, deliciosa Vale muito a pena fazer Então esse foi o resultado final Espero que vocês tenham gostado E bom apetite a todos!